Estamos aqui hoje com uma apresentação do UFC, algo inédito, com vocês, peso pena, vindo diretamente da Argentina, ela, que está invicta, Nathany Scapi! Olá pessoal, tudo bem? Hoje onde vamos? La Bombonera! Sim, e também a Caminito. Estamos aqui em Boca Juniors, meu primo fez um tour por dentro. Estamos entrando agora, passando pelo Museu La Bombonera. Vamos agora, fazer um tour pelo estádio, ver se a gente gosta de viajar tranquilo. Aqui, Carlito Tevez, clube que não conseguiu ganhar do Fluminense. Vamos lá! 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 Agora vamos para sacar uma foto... Esse é o chimi que paga para não caer para a segunda divisão, não? Sim, e o pico aí vai ficar... Também anda lá, Boca! Olha... Estamos aqui em frente ao Boca Eu tenho um tour para dentro, se quiser ver, eu deixo aqui em cima E agora vamos por as calles de Caminito a... A passear! Tchau! 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 Vai ser bem? Bom, gente, já chegamos aqui no Casino de Porto Madero. Temos uma reserva para cenar em pleno buffet, às 18h30. Eu tenho um vídeo, deixo por aqui, se quiser ver. E vamos comer muito e tomar muito. Um bom choque gelado. Depois, vamos a jogar no Casino, mas essa parte eu não posso mostrar. E... Hoje eu saio daqui milionário. Minhaxe. Hashtag Minhaxe. Bom, vamos a entrar. Agora com o pé direito para sair daqui hoje milionários. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos aqui debidamente acomodados. E agora listos para começar os trabalhos que é a parte mais difícil, que é comer e tomar muita cerveza ou gaseosa. Tendendo honga, você? Tendendo honga, você? Tendendo honga, você? Bebe, comer muito, festejar. Geralmente tinha hoje para comemorar. Bem, é amarillo? Não, é amarillo. Não, é amarillo. Oi, amanhe. É isso para celebrar. Arriba, abaixo, al centro e atrás dentro. Arriba, abaixo, al centro. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL